Música Muito bem, estamos de volta com o penúltimo dia de jogos do Aberto de São Paulo 2013. Primeira semifinal entre Rogério Dutra Silva, cabeça de chave número 3 e João Olavo Souza, sétimo pré-classificado, jogo entre brasileiros. Vocês novamente estão na companhia de Ed Martínez na narração. As imagens da TV8 você pode assistir aqui no YouTube para o Brasil e o Mundo. Servendo novamente Dutra Silva. Bola bem profunda de Dutra Silva, grande bola. O back-end do Feijão que não conseguiu fazer uma boa devolução deixou na rede 15-0. João Olavo Souza lidera 4 a 3, segundo 7. O Rogério Dutra Silva venceu o primeiro 7 e 5. Faz o aprox, Feijão na volta tentou jogar sobre o corpo do João Souza, o Rogerinho, mas falhou. Bom golpe de vista do Feijão neste ponto. 15 iguais. Outros jogadores brasileiros que não foram mostrados pela TV8. Tivemos o Rafael Camilo, vice-campeão em 2011. Convidado da organização que acabou sendo vencido por Buda Andreozzi, da Argentina, cabeça 8 por 6-1 e 6-2. Você acabou de ver aí o grande estrago do serviço do Dutra Silva. Vai tocando a fita, quicando dentro da área de serviço. Feijão ainda chegou, jogou lá no fundo. E o Dutra Silva não teve dificuldades para efetuar o lop. Após o ponto, vocês viram aí o pedido de desculpas. E temos aqui 30-15. Mais um bom serviço do Dutra Silva. Erro do Feijão. 40-15 e Game Point. Isso torna o jogo muito dramático. Ela toca a fita, quica ali, curta, até o jogador ir até lá e ainda se manter no ponto é mais complicado. Erro na devolução do Feijão, nessa última bola. E o Rogério Dutra Silva mantém o game de serviço. 4x4, segundo 7. E aí a bela fiscal de linha. Ali à esquerda do Rogério. Que o Álvaro Dizé sempre gosta de elogiá-la. Passa bem ao serviço o João Lava Souza. Sacando, subindo a rede e efetuando o vôleio drivado. 15x0. Estamos no nono game deste segundo set de partida. Muito bem, faz mais um ex na partida. O Feijão para chegar ao Game Point. 40-0. Seis exes do Feijão contra três de Dutra Silva. Vamos ver o problema nas imagens a partir do Parque Vila Lobos. Pedimos desculpas. Temos aqui o Feijão com o segundo serviço. Boa devolução do Rogerinho. Pressionando o João Souza na devolução de Four Hands. Ao final, o Feijão cometeu o erro. 40x15. Outro bom saque do Feijão provocando o erro forçado de Dutra Silva. Bola fora. M para João Lava Souza, que novamente mantém o saque e o equilíbrio para fazer 5x4 o segundo set. Na sequência, teremos Rogério Dutra Silva servindo para salvar o segundo set. Novamente, imagens do estádio do Parque Vila Lobos. Parece que o público ainda não se aquietou nos seus devidos assentos. Aí, boa devolução do Feijão após o serviço do Dutra Silva, que acabou cometendo o erro na devolução de Four Hands. 0x15. Décimo game. Segundo set. Mas serviu melhor agora o Rogerinho, provocando o erro do Feijão. 15 iguais. Para a vibração dos partidários do Rogerinho no estádio. Boa devolução do Feijão. E parte para a pressão, para cima de Dutra Silva. Bola na linha. Na linha aqui também. Que ataque do Feijão. Se defendeu bem o Rogerinho. Bola dentro. E fecha no voleio. De fundo de quadra, João Lava Souza. No que parece ter sido o melhor ponto da partida até o momento. Excelente jogada. E como se defenderam os dois tenistas? Que jogadaça. 23 bolas vencedoras do Feijão contra 9 de Dutra Silva. 15 e 30. Está no buraco o Rogerinho, mas foi um ponto espetacular. Na subida a rede. Se deu mal, Dutra Silva jogou na rede. 15 e 40. 2 set points para João Lava Souza. Uma quebra em 6 para o Feijão. Duas quebras em 2 oportunidades para o Rogerinho. Momento importantíssimo do segundo set. 2 set points para João Lava Souza. No saque do Dutra Silva, é verdade. Deu bola boa a arbitragem. Tanto o fiscal de linha, como o árbitro de cadeira. Quarto esse do Rogerinho contra 6 do Feijão. E lá vai ele, o João Souza, a reclamar com o juiz. Realmente parece que a bola foi boa no serviço. Aí temos aqui o replay. Vamos ver. Ah, foi fora mesmo, hein? A bola tocou a fita e saiu. O fiscal de linha ali dormiu. Realmente a bola foi fora. Se o João Souza foi reclamar, aí está. No detalhe para você. A bola realmente foi fora. E o João Souza está reclamando com toda razão. Então vamos voltar ao estádio. Ficou pela história o ex, mas não foi não. Realmente foi erro da arbitragem. A bola foi fora. Set point número 2. Pegou mal na bola. O Feijão jogou na rede. Estamos novamente em iguais. Salva os dois set points. Rogério Dutra Silva. Aí o número de erros não forçados no forhand. 17 e 17. É, momento muito importante e tinha que ter polêmica também, né? Outro bom serviço do Rogerinho. Erro. Do Feijão na devolução. Do Feijão na devolução. De backhand vantagem. E o Super Mario lá, tacando fogo no estádio. Cobre slice, sobe a rede no aproxado. O aproxado foi curto. Tomou a passada de Rogério Dutra Silva. Que vibra e mantém o game de serviço. Após salvar dois set points. Momento perigosíssimo. O Rogerinho foi lá e conseguiu se salvar. 5 a 5. Segundo set. Momento muito importante da partida. Com isso, o Rogerinho não permitiu que o Feijão empatasse o jogo. Se o seu saque fosse quebrado agora. Vamos ver o Feijão ao serviço. Ele sobe a rede. Tentou o voleio e comete o erro na rede. Não está indo bem nos voleios. O Feijão nos mexe tudo bem. Tranquilo agora. Nos voleios ele tem cometido muitos erros. E este foi mais um. 0,15. Décimo primeiro game. Segundo set. Excelente serviço agora do Feijão. Mas a bola foi dentro. Dentro de novo. Agora não. Agora ele errou. Agora a torcida do Rogerinho pode ficar decepcionada. Após dois sustos. Duas bolas na linha. Na terceira. O Dutra Silva acabou cometendo o erro não forçado. 15 iguais. Bom serviço. Bola curta. Acabou parando na rede. Na devolução do Dutra Silva. 30 a 15. Aí está o número de erros forçados no backhand. 16 do Dutra Silva. A prova 13 do Souza. Vamos aqui a informação de um último jogador que não foi mostrado pela TV8 dentre os brasileiros participantes da chave principal de 2013. O Fabiano de Paula jogou contra o Fabiano de Paula jogou contra a Martín Alland da Argentina. Cabeça de chave número 2. E o Argentina acabou vencendo por 6'3 e 6'4. Bom ataque do Rogerinho tentou outra tentativa de passada e desta vez ele conseguiu. Grande passada de Dutra Silva de for hand. 30 iguais. 31 pontos ganhos para cada jogador. Jogo muito equilibrado. Aí a porcentagem de primeiro serviço. 60 para Dutra Silva. 71 para João Souza. Bom serviço sobre o corpo do Rogerinho. Bola tocando a fita. Vai à rede. Rogerinho consegue a bola vencedora. Apoiado no infortúnio que o Feijão teve na devolução. A bola tocou a fita e ficou tranquila aí para o Dutra Silva realizar a bola vencedora. 30 a 40. Break point para o Rogerinho no saque do Feijão. Duas quebras em duas oportunidades para o Dutra Silva. Uma quebra em oito para João Olavo Souza. E aplica-se mais um warning. Não sei se não serve para aplicar esse warning, sinceramente. Mas segue o jogo. Sobe a rede e comete o erro não forçado do Dutra Silva na devolução de for hand. Tentou inclusive jogar sobre o corpo do Feijão. Mas a bola devolvida pelo próprio Feijão foi curta. Perdeu uma grande chance da quebra de serviço do Dutra Silva. A impressão que dá é que esse segundo set está bem mais efervescente do que o primeiro. Apesar que o primeiro foi bem equilibrado. Apenas uma única quebra ocorrendo no final do set. Mas parece que esse segundo set está tendo muitas emoções aqui. Comete o erro na rede. Rogério do Dutra Silva. E o Feijão chega à vantagem. 13 bolas vencedoras e 26 erros não forçados do Dutra Silva. Diferencial menos 13. E o João Souza com 23 bolas vencedoras e 28 erros não forçados. Diferencial menos 5. Portanto, o melhor no comparativo está o Feijão neste momento. Segundo saque para João Souza. Bola fora. Bola sob o corpo na devolução. Dutra Silva fez o possível para mandar para o outro lado. Mas a bola acabou saindo. Game para João Alava Souza, que faz agora 6 a 5 o segundo set. Na sequência, teremos Dutra Silva servindo para mandar o segundo set ao tiebreak. Voltamos em instantes. Muito bem, Rogério do Dutra Silva servindo para salvar o set novamente e mandar o segundo set para o game desempate. Parece que ainda temos alguns torcedores muito dos mal educados. Eles chegam, não se sentam nos lugares. O Rogerinho ainda espera pacientemente essas figurinhas para o jogo continuar. A áudio. Eu sou o trouxão, ele deve estar falando. É, haja paciência, hein, cinegrafista. É, realmente os dois enfiando umas bordoadas nas devoluções de forehand. Ao final cometeu erro não forçado, o feijão 15 a 0. Estamos agora no décimo segundo game deste segundo set de partida. Primeira semifinal do Aberto de São Paulo 2013 que você confere aqui na TV8. Segundo serviço para Dutra Silva em 15 a 0. Outra vez sob o corpo, que serviço. Ainda tentou fazer a devolução de backhand. O feijão a jogou na rede 30 a 0. Bom serviço angolado. Próxima linha, feijão partiu para ataque, mas jogou longe. 40 a 0, game point. Há um ponto do tie break. Neste segundo set de partida. Segundo serviço. Rola curta do Dutra Silva. Feijão partiu para ataque, mas acabou cometendo erro. Jogou para fora. E o Rogério Dutra Silva manteve o game de serviço. E aqui temos 6 a 6, segundo set. Vamos para o tie break. Com o feijão sacando no primeiro ponto. Bom serviço. E parte para o ataque na sequência. Grande bola do feijão. 1 a 0. Daqui para frente, os jogadores vão ter o direito ao serviço a cada 2 pontos jogados. 8 vitórias e 13 derrotas para Dutra Silva. 9 vitórias e 15 derrotas para João Souza nos tie breakers na temporada 2012. Começa servindo bem também o Rogério. Erro forçado do feijão. 1 a 1. Aí está o número total de erros forçados. 25 do Dutra Silva. 33 do feijão. Segundo serviço. Bola toca a fita, sobe a rede. Rogério Dutra Silva para fazer a bola vencedora. mais uma vez, contou com a falta de sorte, o feijão. E o Dutra Silva aproveitou a bola curta após o toque na fita para fazer a bola vencedora. 2 a 1 para Rogério Dutra Silva, servindo João Souza. A bola tocou ali na borda da rede, bem para fora da quadra e acabou saindo na sequência. Se a bola toca na rede, mesmo que do lado de fora da quadra, no corredor de duplas, na altura do corredor de duplas e voltasse para dentro da quadra, estava valendo. Mas não foi o caso, a bola foi para fora. 2 a 2. Grande passada do Rogerinho. Pregado a rede, estava o feijão, mas acabou levando a passada na paralela. 3 a 2 para Rogério Dutra Silva, primeiro mini-break do tie-break. Dutra Silva agora terá direito ao serviço. É, não tem jeito, isso aqui virou final de interclubes, é impressionante, coisa de louco. É, a cinegrafista falou que virou final de interclubes porque tem gente torcendo para o Rogério e tem gente que está torcendo para o feijão. Então a coisa está realmente efervescente, está uma bela panela de pressão esse estádio. Não chegou com equilíbrio, o feijão jogou para fora, 4 a 2 para Dutra Silva. E aí temos a primeira troca de lado no tie-break, a troca de lado que ocorre a cada 6 pontos jogados. Lembrando a quem não está familiarizado com o tênis, o tie-break é um game jogado e melhor de 12 pontos, onde o tênis que vence 7 pontos com diferença mínima de 2, leva o 7. Caso ocorra a igualdade em 6 a 6, 7 a 7, 8 a 8, etc. O vencedor só sairá daquele que fizer 2 pontos em sequência. Ou seja, tem que ter um mini-break envolvido na história. Grande bola de Dutra Silva. Foi o feijão bem que tentou se manter no ponto, mas na última bola cometeu erro na rede, 5 a 2 para Dutra Silva. A 2 pontos da vitória. Aí está o número de pontos ganhos, passa à frente Dutra Silva, 81 contra 76 do Souza. A 2 pontos da final Rogério Dutra Silva, final inédita para ele, como poderia ser inédita caso o feijão vencesse. Mas por enquanto está em situação favorável o Rogério Dutra Silva. Segundo serviço em 2, 5. Situação complicada para o feijão, vai ter que ter um comportamento muito bom neste segundo serviço. Bola vencedora do feijão, grande jogada. Com firmeza, realiza a bola vencedora, 5 a 3 para Dutra Silva. Bolas vencedoras de forehand, 23 do Souza, 14 do Dutra Silva. Ainda ao serviço, João Alavo Souza. Temos uma situação lá no estádio, áudio. O que é que aconteceu? A bola está fazendo feijão. A bola está perdendo, não é? Ah, está perdendo a pressão na hora do saque. A bola está perdendo a pressão na hora do saque. A bola está perdendo o primeiro saque. Vamos jogar, Rogério! A bola está perdendo a bola. É isso aí. Então, no saque do feijão, a bola perdeu a pressão, estará sendo trocada. Repete-se o primeiro saque. Falar em primeiro serviço, aí está a porcentagem, 58% Dutra Silva, 68% Feijão. Segundo serviço. Servendo feijão em 3-5, tie-break, segundo set. Grande bola do feijão, partindo para o ataque. Do lado de cá, se defende com o pôde, Rogério, mas termina. Feijão fazendo o smash indefensável. Dominou praticamente o ponto inteiro o feijão. E faz mais um ponto junto à rede. E aí está, liderando com folga os pontos à rede em 21 em 35 tentativas. Dutra Silva com 5 pontos em 8 subidas. Lidera ainda Dutra Silva 5x4 e saque. Pode chegar ao match point com o serviço. Vamos ver. Bola fora do feijão na devolução de backhand. 6x4, 2 match points para Rogério Dutra Silva ao serviço. A 1 ponto da final do Aberto de São Paulo 2013. A galera aplaude. Rogério pedindo a chegada das bolas aí. Já avisando o juiz de cadeira para não acontecer o que aconteceu. Ainda no segundo set. Com ele, já aconteceu com o feijão, enfim. Confusão danada. Sacou bem. Feijão se defende bem e faz a pressão. Que voleio sensacional de João Olavo Souza. Voleio curto com muita categoria de backhand. 6x5 para Rogério Dutra Silva. A questão agora é que é o feijão que está ao serviço. Ainda é match point. Mas o feijão tem direito do saque. Tem a arma do serviço. Para tentar salvar mais um match point. Vamos ver. Tentou a bola vencedora de backhand na paralela, mas pegou com um pouco de atraso. No caso, o Rogerinho, a bola foi para fora. 6x6. Se safa o feijão. Que ainda está ao serviço. Mais uma bagunça de lado, já que 12 pontos foram jogados. Ainda ao serviço, João Olavo Souza. 6x6. Agora para chegar ao set point. Quer dizer, vai depender de como ele vai sacar, né? E sacou bem. Tentou a vencedora. Partiu para o ataque no forehand. Grande jogada do feijão. Rogério acabou cometendo erro na tentativa da passada. 7x6 para João Olavo Souza. Agora set point. Com o serviço, o Rogério Dutra Silva. Momentos importantíssimos da partida. Bom saque. E vai sendo pressionado aí o Rogerinho no backhand. E consegue a bola vencedora. João Olavo Souza. Apenas um set point bastou para o tenista de Mogi das Cruzes. Para vencer o segundo set no tiebreak. 7x6 com 8x6 no tiebreak. Está empatada a partida. Está empatada a partida. 1x7 a 1. Estaremos de volta. Depois que o feijão voltar. Ele acabou de sair do estádio de novo. Vai para os vestiários. E já já estaremos de volta. Aqui pela TV8. Aberto de São Paulo. 2013 na sua fase semifinal. Antes do set decisivo. Teremos as estatísticas. deste equilibrado segundo set. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado.